Música 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 Essa banda pessoal É uma banda domingueira Sem nome A gente pensou em vários nomes para a banda Um nome Que foi rejeitado Por um terço dos integrantes da banda É muita gente, um terço Um terço Foi rejeitado por um terço Seria Mr. Tattoo Óbvio, Mr. Tattoo And the Silver Boys Mas um terço da banda Não gostou Gostou tão pouco do nome Que não é mais Silver Boy Perdeu o Silver Sacanário, porra Aí a gente pensou em outros nomes Tipo Artroses Parecido com Artrose Que tem a ver um pouco Com a nossa faixa etária Pelo menos o pessoal aqui Agora tem um outro nome Que está em discussão ainda Que seriam tipo Os Contrafactuais No intervalo entre alguma música A gente explica por que Os Contrafactuais pode ser interessante Ele está querendo encher a inglesa Perceberam? Ele está querendo encher a inglesa Porque o show é tudo Mas nos menores frascos Há os melhores perfumes Não que o meu frasco seja pequeno Não que o meu frasco seja pequeno E isso também Todo mundo que sabe lógica Sabe que não significa Que em todo frasco pequeno Tem um perfume bom Vamos lá Vamos lá Se a gente errar e parar Começar de novo Tudo bem Vocês não pagaram o ingresso Mas eles não precisam de parar Mas eles não precisam de parar Para 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 Amém. 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 Porque a gente tem que pegar um... Isso é por meu amor Música 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 A gente pode falar coisa assim bem rock'n'roll, tipo, filosófica, né? Tipo, existindo um diabismo. Gostasão! Eu prefiro que eu f*** você. Tava falando singular, hein? A gente tem inglês. Se não faz. Leiro tchau. Taca, taca! Dock, sol! Me faz. Amém. 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 Com postura. Com postura. Fiz postura? Fiz postura. Fiz postura. Fiz postura. Com postura pode descusturar. O show está chegando no fim. O show está chegando no fim. Vai repetir. Vai simbora. Tem que preparar o bairro? É. É. Marromia. Eeeeeeeem. O que é que é esse? Então. Ele está mais com o outro? O que é que a nossa é, bai? O Daniel é o frontman aí. Eu sou o que resta aí, bai. Eu sou do Guilherme. Não falo nada. A gente tava pegando umas das bermudas. E o Daniel tava pegando umas das bermudas. Essa música é um cover do placebo. Chama-se A Song To Say Goodbye. O nome é bastante... Sugestivo. Vamos participar de uma junta, Camino? Todas, meu amor. Todas, meu amor. Essa música é pra todas as pessoas que deveriam estar presentes no fim do mundo. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Ah... Um, dois. Um, dois, três, quatro... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí